O Chico falava sempre que tinha duas músicas da preferência, uma das músicas era Avelaria e a outra música é a música chamada A Enili, essa música A Enili é uma música bem antiga, ela já vem aí da década de 40, da década de 50, é uma versão, provavelmente o Chico gostava muito dessa música, vamos ver que ele voltava lá no passado, para lembrar que mesmo triste, ele devia sempre levar a vida para frente, porque a vida dava várias voltas e a música fala que o passarinho ensinou ele a cantar quando ele estava triste, a personagem da música, então é a música A Enili, muitos conhecem, é uma música bem infantil e é a música preferida, ainda o ano passado nós estivemos em Uberaba e no Museu do Chico Xavier e toca-se essa música o tempo todo, o tempo todo, vamos lá para a música A Enili Lá 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 Um passarinho me ensinou uma canção feliz e quando solitário estou mais triste do que triste estou, É modo que Ele me ensinou Uma canção que diz Eu levo a vida cantando Ai, lini, ai, lini, ai, lô Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo gira depressa E nessas rodas eu vou Cantando a canção tão feliz Que diz Ai, lini, ai, lini, ai, lô Por isso é que sempre contente estou Ai, lini, ai, lini, ai, lô Lá, 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 O Senhor me ensinou uma canção feliz Enquanto solitário estou, mais triste do que triste estou É o modo que Ele me ensinou uma canção feliz Eu levo a vida cantando, ai li, ai li, ai louca Por isso sempre contente estou, o que passou, passou O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz que diz, ai li, ai li, ai louca Por isso é que sempre contente estou, ai li, ai li, ai louca Eu o contente estou, ai li, ai li, ai li, ai li, ai li, ai li, ai li amado